Lançado o plano de agroecologia para reforçar a produção e cultivo de alimentos orgânicos. O investimento chega a quase 9 bilhões de reais. É possível que esse país que cresce, distribui renda e inclui, ele seja um país que conserva e protege o meio ambiente. E veja também 69% das obras previstas na segunda etapa do programa de aceleração do crescimento já foram concluídas. Até agora o PAC-2 investiu 665 bilhões de reais em infraestrutura no país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Beneficiários do Minha Casa Minha Vida vão poder comprar tablets, micro-ondas, móveis para cozinha e rack pelo programa Minha Casa Melhor. E a terceira reportagem especial sobre saúde indígena. Hoje você vai ver como os médicos estão se adaptando à cultura e às tradições nas aldeias. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A agricultura orgânica que ajuda a garantir hábitos mais saudáveis de alimentação, respeitando o meio ambiente, vai receber incentivos do governo federal. Nesta quinta-feira foi lançado o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Os investimentos no setor vão chegar a 8 bilhões e 800 milhões de reais. No Sítio Alegria, de 28 hectares, que fica na região agrícola de Braslândia, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, este produtor trabalha a terra há quase 30 anos. Toda a produção é orgânica, desde os insumos até sementes e mudas. Aqui, nada se perde. Folhas velhas viram adubo. Ao longo do ano, são produzidos no sítio cerca de 80 itens diferentes, tudo de forma consorciada e orgânica. A diversidade é a base do processo. A nutrição é uma nutrição orgânica. O processo básico é vitalização dos solos, vitalização do ambiente. Para estimular agricultores como o seu Arthur, o governo lançou nesta quinta-feira o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Planapo. O objetivo do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica é ampliar e fortalecer o cultivo, o processamento e a comercialização de produtos orgânicos. O Planapo tem quatro linhas de ações, produção, uso e conservação dos recursos naturais, conhecimento e comercialização e consumo. Os investimentos da ordem de R$ 8,8 bilhões vão ser aplicados em três anos. R$ 7 bilhões vão ser destinados para crédito agrícola por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Plano Agrícola e Pecuário. E R$ 1,8 bilhão para qualificação e promoção de assistência técnica e extensão rural, desenvolvimento tecnológico e ampliação e acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O nosso país tem dado passos significativos na construção de um padrão de desenvolvimento sustentável. É possível um país crescer, é possível que esse país que cresce distribua renda e inclua. E é possível que esse país que cresce distribui renda e inclui, ele seja um país que conserva e protege o meio ambiente. E é possível produzir com qualidade alimentos orgânicos da agroecologia. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, anunciou na cerimônia de lançamento do plano que o governo vai assinar 100 decretos de desapropriação de áreas até o final do ano. Nós estamos assumindo o compromisso de colocar 100 decretos de desapropriação para a reforma agrária no nosso país. Já nos próximos dias sairão os primeiros. Hoje, ele faz o decreto de desapropriação já garantindo a sustentabilidade e outra coisa, é que há condição da pessoa que receber a terra da família se sustentar com aquela terra. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, as terras previstas nesses decretos somam aproximadamente 200 mil hectares, uma área maior que a da capital paulista, e vão beneficiar mais de 5.500 famílias de trabalhadores rurais. E o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, foi durante a Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Essa semana, representantes do meio rural e do governo debateram propostas para o futuro do setor. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário termina hoje aqui em Brasília. Os delegados estão no auditório aqui ao lado, votando as últimas moções. E a gente vai falar um pouco agora sobre as prioridades que foram escolhidas por esses delegados em quatro dias de discussões. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Roberto Rodrigues, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Secretário, quais foram as prioridades, o que é que se pode fazer de balanço já dessa conferência? Boa noite. Boa noite. O balanço é excelente. Nós conseguimos, em quatro dias de trabalho, fazer um rescaldo de todas as 11.320 propostas que tinham sido feitas nas conferências territoriais, municipais, intermunicipais, estaduais, que estavam sendo realizadas desde maio desse ano. propostas que, todas no âmbito da inclusão produtiva, do crescimento econômico, da inclusão social e da ampliação, da participação da agricultura familiar, da reforma agrária, do desenvolvimento territorial, dos temas das mulheres, dos jovens rurais, dos povos e comunidades tradicionais, todos eles com proposta para que daqui a dez anos a gente tenha uma presença ainda maior desses segmentos na economia e na sociedade brasileira. Bem, secretário, essas propostas vão servir de base para a formulação de políticas públicas para o setor da agricultura familiar. Quais são os próximos passos agora para a construção do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário? As propostas têm duas tarefas, duas atribuições. Muitas delas são para aprimoramento de políticas públicas que o governo federal já tem, que são reconhecidas pelo mundo afora, na área da agricultura familiar, e tem outras que são propostas novas e que a gente sabe que vão qualificar ainda mais a relação do governo, o apoio do governo para os agricultores e agricultoras familiares. A partir de hoje, com a escolha dessas 100 propostas que nos orientam para a construção do plano, nós temos uma comissão de redação que redigirá o plano a partir das propostas e aprovará na próxima reunião do Conselho, em meados de dezembro. Tá bem, então agradeço aqui a participação de Roberto Rodrigues, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Participaram aqui, ou participam ainda, da Conferência Nacional 1.200 delegados que foram escolhidos em conferências nos estados e municípios entre os meses de maio e agosto. Renata. A partir de agora, o programa Minha Casa Melhor, que ajuda a financiar móveis, eletrodomésticos e eletrônicos para os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, vai contar com novos produtos. São mais equipamentos para mobiliar a casa nova. Os beneficiários do Minha Casa Minha Vida podem agora comprar tablets, fornos de micro-ondas, móveis para cozinha, estantes e racks com financiamento do programa Minha Casa Melhor, que oferece linhas de crédito de até 5 mil reais operadas pela Caixa Econômica Federal. Os tablets podem custar no máximo 800 reais, os micro-ondas até 350 reais, os móveis para cozinha até 600 reais e as estantes ou racks até 350 reais. O valor máximo dos produtos que já estavam na lista foi alterado. O preço limite para financiamento de máquinas de lavar passa de 850 para 1.100 reais. Para cama de solteiro ou berço, o valor máximo passa de 320 para 400 reais. Para mesa com cadeira, de 300 para 400 reais. Para sofás, o valor aumenta de 375 para 600 reais. E para os guarda-roupas, de 380 para 700 reais. O balanço dos 10 anos do programa Bolsa Família e os desafios a serem vencidos estão em debate nos Cenas do Brasil desta noite. O Bolsa Família está completando 10 anos. Não parei com o Bolsa Família, então eu sempre busquei mais. Eu terminei meus estudos e hoje eu estou entrando na faculdade de serviço social. O balanço e os desafios do programa estão em debate nos Cenas do Brasil. É ao vivo daqui a pouco, às 8h30 da noite. Foi criado hoje um comitê interministerial para acompanhar os preços, as tarifas e a qualidade dos serviços durante a realização da Copa do Mundo. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Este comitê interministerial foi criado por determinação da presidenta Dilma Rousseff e vai ser coordenado pela Casa Civil. O objetivo do comitê é combater preços abusivos durante a Copa do Mundo. O comitê vai monitorar, por exemplo, preços de hotéis e passagens aéreas e outros serviços ligados ao setor de turismo. Vão compor esse comitê representantes dos ministérios da Justiça, do Esporte, da Saúde, da Fazenda, do Turismo, além da Secretaria de Aviação Civil e da Embrator. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, todos os instrumentos legais existentes serão utilizados pelo governo e não vão ser tolerados abusos ao consumidor. Nós não toleraremos abusos. A legislação existe para isso e ela será aplicada. Até o momento, nos parece que a legislação em vigor é absolutamente suficiente para que nós possamos ter uma atuação estatal que permita garantir, dentro, claro, das regras normais de mercado, as situações de preços e tarifas. O abuso de tarifas tem como ser punido? Será? Segundo o ministro, não haverá tabelamento de preços. A primeira reunião desse comitê será no próximo dia 24. Até lá, todos os órgãos envolvidos verão um levantamento de dados a respeito do setor de turismo. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. A segurança e o sigilo das mensagens enviadas por correio eletrônico da Administração Pública Federal foram destaque hoje no programa Bom Dia, Ministro, que recebeu Paulo Bernardo das Comunicações. Nós queremos que os e-mails e os dados originados do tráfego na internet aqui no Brasil sejam armazenados, sejam guardados aqui no nosso território. Além disso, nós temos uma lei de proteção de dados individuais que está em fase final de preparação no Ministério da Justiça e que vai ser mandada para o Congresso. Isso não é referente apenas à internet, mas também e principalmente à internet. Significa que a pessoa vai ter uma lei dizendo que os dados individuais dele, que os dados referentes à comunicação pessoal dele, não podem ser devassados. Quase 70% das ações da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento já foram concluídas. O balanço foi divulgado hoje e ainda mostra que os investimentos do PAC-2 até o mês de agosto chegaram a R$ 665 bilhões. Até agosto deste ano, o programa já executou 67,2% do investimento previsto. No total, R$ 665 bilhões foram aplicados em ações de infraestrutura, logística, além de projetos sociais e urbanos. O PAC está, a despeito de ter toda uma fase de preparação de projetos, licenciamento e tudo mais, nós já entramos numa fase de cruzeiro de tal maneira que estamos no mesmo patamar. Se a gente dividisse linearmente o PAC dentro dos quatro anos de sua realização, nós estamos exatamente no mesmo ponto de execução do que seria esperado. O PAC-2 concluiu ações de cerca de R$ 488 bilhões, o que corresponde a 69% das ações previstas para serem encerradas até 2014. As ações de mobilidade urbana para melhorar os sistemas de transporte público coletivo nas cidades, que têm investimento previsto de R$ 93 bilhões, já alcançaram 52% das obras concluídas ou em execução. Com esses recursos, serão construídos mais de 2.800 quilômetros exclusivos para o transporte coletivo urbano. Desses, 578 quilômetros sob trilhos, então metrô, VLT, trem urbano, aeromóvel e monotrilhos. Mais de 2.200 quilômetros em transporte sob pneus, então corredor de ônibus, BRTs e vias urbanas. Entre as ações concluídas do PAC-2, R$ 6,3 bilhões foram investidos para garantir o acesso dos brasileiros à água e luz. Foram concluídas 26 linhas de transmissão e mais de 410 mil novas ligações de energia, levando eletricidade para 1 milhão e 600 mil pessoas. Além disso, seis plataformas de petróleo e gás, sendo três no pré-sal, iniciaram a produção. No setor de transportes, já foram construídos mais de 2.600 quilômetros de rodovias em todo o Brasil. Por meio do PAC, milhões de brasileiros também conseguiram a casa própria. Foram entregues 1 milhão e 320 mil moradias até agosto deste ano, beneficiando mais de 4 milhões e 600 mil pessoas em todo o país. Um investimento que alcançou 278 bilhões de reais. Um programa que, sem dúvida nenhuma, tem sido um componente, além da redução do déficit habitacional no país, também um instrumento importante de impacto positivo na economia. Nós tivemos, no ano passado, um estudo da FGV que constata um impacto positivo só do Minha Casa Minha Vida no PIB de 2012 com 0,8% do seu programa como um todo. Um programa que é voltado para, sobretudo, a população de baixa renda. A medida provisória que cria o programa Mais Médicos foi aprovada pelo Senado Federal. Em todo o país, 3 milhões e meio de pessoas já estão sendo atendidas pelos profissionais de saúde do programa. No total, entre brasileiros e estrangeiros, são 1.020 médicos já atuando pelo programa. 577 são formados no Brasil. Outros 443 têm diploma estrangeiro. 3 milhões e meio de pessoas são atualmente atendidas por profissionais do programa Mais Médicos. A maior parte desta população, 61%, vive nas regiões Nordeste e Norte. No Nordeste, que concentra o maior número de pessoas beneficiadas pelo programa, são 1.400.000 pessoas atendidas. Do total de médicos em atividade, 40% estão trabalhando nos estados nordestinos, com destaque para Bahia e Ceará, que juntos reúnem 205 profissionais, que podem atender mais de 700 mil pessoas. No Norte, onde 20% dos médicos estão atuando, o programa atinge cerca de 740 mil pessoas. No Sudeste, mais de 585 mil pessoas são atendidas pelo programa. E no Sul, mais de 480 mil. Já no Centro-Oeste, a população beneficiada é de quase 245 mil pessoas. 71% dos locais atendidos ficam no interior do país. E outros 2.597 profissionais da segunda seleção do programa devem iniciar suas atividades ainda neste mês. Com isso, o número de pessoas atendidas pelo Mais Médicos chegará a mais de 13 milhões. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei proveniente da medida provisória 621, que cria o programa Mais Médicos. De acordo com o texto, o Ministério da Saúde ficará responsável pela emissão dos registros profissionais dos médicos formados no exterior. Os conselhos regionais de medicina vão continuar responsáveis pela fiscalização do trabalho dos médicos participantes no programa. O texto segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. A participação dos médicos no programa tem validade por 3 anos, podendo ser prorrogada por mais 3. Para profissionais brasileiros ou estrangeiros formados fora do país, será exigida a revalidação do diploma no caso de prorrogação. E hoje foi criado o Cadastro Nacional de Supervisores do programa Mais Médicos. O cadastro vai ser composto por médicos que se inscreveram na chamada pública nacional feita pela coordenação nacional do programa. Depois do período de inscrições, os profissionais também passam por um processo de seleção. O supervisor vai receber uma bolsa mensal para acompanhar periodicamente as atividades dos médicos participantes do programa. Hoje, na terceira reportagem especial sobre saúde indígena, você vai conhecer o desafio para fortalecer e valorizar os conhecimentos da medicina tradicional indígena e como os médicos estão ajudando no tratamento das doenças. O grande desafio nosso da saúde indígena é integrar a nossa cultura ocidental com as medicinas e as tradições, as práticas de saúde tradicionais que eles têm com eles. De fato, esse é o grande desafio. As diferenças são evidentes. Essa é uma festa típica dos Kayapó. Mas para os indígenas, a chegada de estruturas de saúde não influencia na cultura. Tudo isso é inovador, mas a gente continua com a nossa cultura. Houve melhora na questão da assistência, da qualidade da água, mas a cultura, a língua e a tradição ficam em primeiro lugar. Um dos pontos dessa relação medicina oriental e práticas tradicionais é o uso de remédios farmacêuticos. Muitas ervas, muitos conhecimentos medicinais indígenas ainda resolvem. Esse é um grande desafio para nós da saúde indígena. É integrar o nosso conhecimento ocidental com as práticas de medicina tradicionais indígena. Cada povo indígena tem crenças e tradições próprias. Essa daqui é a preparação para o Quarupi, um ritual que acontece no Alto Xingu para homenagear os mortos. A cultura da região é muito rica e diversificada. Só que no Parque Indígena são quatro famílias linguísticas diferentes. São cerca de 15 etnias. E tudo isso deve ser levado em conta na hora de pensar o atendimento de saúde desses povos. As flautas são usadas para animar a aldeia. Instrumentos, danças, pinturas, enfeites, alimentação. Há ainda outras tradições. As figuras do pajé, da parteira e do raizeiro também fazem parte da saúde indígena. O raizeiro também pode ajudar bastante também. Tem uma doença aqui que é difícil. Não dá para curar a medicação do branco, né? Quando você pega uma raiz, uma erva, tudo, lhe cura. Eles acreditam muito que as doenças que atacam, que os acometem, são doenças ligadas ao espírito. Daí a importância do pajé. A pajé Mapulu explica que primeiro vai fumar o cigarro sagrado para verificar o mundo espiritual. Através desse ritual, ela vai poder diagnosticar que tipo de espírito está afetando essa pessoa. Os profissionais de saúde aos poucos compreendem essa particularidade. Quando eles querem consultar com o pajé, eu respeito eles, deixo ele consultar. E dão um tempo determinado. Vai lá e consulta, mas volta aqui porque é a doença do branco que eu vou cuidar. E reconhecem sua importância. Aqui mesmo, nessa aldeia que estamos hoje, tem um pajé que é muito respeitado entre eles. Então, é o mérito deles. O pessoal sai de aldeia a 400 quilômetros aqui e vem consultar com ele. Depois que consulta com ele, que vai consultar com qualquer outro médico branco lá na cidade. Os indígenas fazem questão de preservar esses hábitos. O ideal é o trabalho em conjunto. A gente tem que trabalhar junto com a medicina ocidental, com a medicina tradicional. Isso é para fortalecer ambas partes. No Nordeste, a realidade é um pouco diferente. Você olhando visualmente dentro das terras indígenas, principalmente no Nordeste, você vai ter um olhar diferente. Diferentemente de você chegar para o Norte. Encontra os indígenas lá dentro das matas, com as suas oquinhas. Somos uns povos que, muitas vezes, para o Estado brasileiro, parece que não se concebe mais, até pela questão física. Mas os desafios são semelhantes. A gente tem que fazer saúde pensando na medicina ocidental, mas com a medicina tradicional. A gente tem que respeitar os saberes e a cultura desse povo. E isso passa por... Respeito. Primeiro, entender que o Brasil é multiétnico. Primeiro, entender que esses povos têm outra forma de organização, têm outras línguas, outros costumes, têm o seu próprio projeto. O que falta ainda é respeito. O desafio de melhorar a saúde indígena passa por investimentos no setor. Um deles é o saneamento básico. E é o que você acompanha amanhã. Não perca. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.